Então bora lá resolver uma questãozinha aqui de matemática básica, uma questão da ENEM 2018, beleza? E se você quiser exercício 100% específico para o ENEM ou até mesmo simulados, analisados e corrigidos, 100% gratuito, o link está aqui na descrição deste vídeo, então bora lá. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas, 160 hectares. Essa área é dividida em duas partes, uma área de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. Legal. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2.5 vezes a da outra área. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares em suas terras. Qual a área mínima e hectare que o produtor precisa comprar? Então, olha só, eu já vi algumas resoluções e esqueçóis disso aqui e eu vou colocar de uma maneira mais simples para a gente supor o valor, para a gente resolver mais simples, tá? Então, olha só, imagina que está o terreno, tá? Aí a gente tem duas partes aqui. A gente tem essa parte de 120 hectares. E a gente tem essa parte aqui de 40 hectares. Eu estou colocando as informações que ele deu aqui no texto para a gente, né? Aí ele falou o que é produtividade. E ele falou que uma área, a área que tem 40 hectares, tem uma produtividade 2.5 vezes maior do que essa daqui. Então, vamos supor um valor, vamos supor que a cada um hectare, ele consegue produzir 120. Ele consegue produzir 120, tá? É a produção dele. Agora, vamos pensar o seguinte, esse outro cara aqui, ele tem uma produtividade 2.5 vezes a mais. Ou seja, aqui se ele produziu 1 para cada hectare, esse cara aqui vai produzir o quê? 2.5 para cada hectare. Então, a produção desse cara aqui vai ser 40 vezes 2.5. Que esse cara aqui dá 100. Beleza? Então, esse cara aqui produziu 100. Tranquilo, tranquilo? Supuso o valor. Supuso que a produção desse cara aqui vai ser 1 para cada hectare. E como a produtividade desse cara aqui tem que ser 2 vezes 1.5 maior do que dessa área aqui, vai ficar 40 vezes 2.5, tá? Então, esse cara vai produzir 120 e esse cara aqui vai produzir 100, de acordo com as respectivas áreas. Aí ele falou assim, ó, esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. Legal. Então, qual que é a produção total do cara? 120 aqui, mais 100 aqui. E o detalhe? Felipe, se eu quiser supor 2 aqui, vamos supor que ele produzisse 2 para cada hectare. Então, ia ficar o quê? 240. E esse outro cara aqui ia ser 2 vezes 1.5 a mais. Então, ia ser 5 por hectare e ia dar 200. Ia dar no mesmo. Seguindo a proporção, esse aqui 2 vezes 1.5 maior do que esse, vai dar no mesmo. Então, eu supus 1, você pode supor 2, você pode supor 5. Qualquer valor que você supor, vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu dei aqui, qual que é a produtividade total desse cara? 100%, eu sei que é 220. 220 aqui, que vai ser 60 e 20 mais 100, que é a produção total. Vou até colocar aqui, produção total. Legal, legal, legal. Aí, ele fala que quer produzir 15% a mais. Pessoal, a gente poderia fazer uma regra de 3 aqui, ó. Ixi, posso sim, posso fazer regra de 3. Mas vamos pensar aqui comigo. Tu consegue pensar comigo. Quanto que é 10% de 220? 10% de 220 é 22. 10%, 10% de 220 é igual a 22. 5% de 220, ou seja, é metade de 10%, é 11. Então, os dois aqui, eu sei que 15% de 220 dá o quê? Dá 33. Então, esse X aqui, esse X corresponde a 33, que é 15% desse cara aqui. E galera, olha só, ele tá querendo aumentar 15% da produtividade no terreno, aqui ó, no terreno da produtividade de 120 hectares. Só que a gente falou que ele produz 1, uma unidade aqui pra cada hectare. Se eu quero produzir 33 a mais, qual que é a área que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar uma área de 33 hectares. Porque pra cada hectare, eu vou produzir 1 a mais. E eu tô precisando produzir 15% a mais, que é 33. Beleza? Então, aqui, dá letra D de bolinha. E aí Tchau.